Música Tu irdado suci unidade urologia hospital nacional da daunê comunidade russi idade hatnulu baleten barak sofreu namoros rins. Tambanei urologista russu bagoverno atuhal o estudo ba composição bemos nebedurante ne comunidade sira consumo e harai laran no most importado sira. O governo, qualquer tipo de BNB que está em maior timor precisa ter conteúdo e ter conteúdo que o povo barak usamos bem matan diretamente, por exemplo, iha foco, sira, iha natar, iha tosta, laruma diretamente, iha aihum, fatukum, bem muris nebeke, iha ita sedam, ita consume, bateen, iha mo direta, balu nono ma kemo, iha mos dirilaran pozo iha fatukum, se cada aldeia, parte ho se saudi niang ou saudi ambiental niang, serviso amutu ko BTL, atubele identifica, atuha tenne, be pozo ida iha suku ida ne, niña contyudo ni halunusá, rodibele prevene, prevene, composição, iha BNRASIC, nebeke, bele lori, impacto, ladia especialmente baia rins, timoruan sira, iha railaran. O urologista apolinario de Jesus explica, moras rins contribui uzi fatores oioin, uzi idade, clima, no mos, BNB consumo. Timor-Leste iha clima nebe manas, no BNB iha isin lolon, menus solalais, nu ne precisa consumo BNB iha qualidade diak, o di recupera BNB menus uzi isin. Ida di BNB hausente, kata, neta tenk hallo istudu klean, kona ba, uzi, sabay siranebe tamahusi nasaam vijinos ane sa indonesia, sirane mai, ita tenk hallo istudu iha laboratorium pa dhuri hatene, diang, beidanebe magdiak para itabele hemu, hodebele, 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 maksini, itabele, replace fale chayiran siranebe, wanghira konditam harituniii, clima manas, anta kondu chayiran kondu menus itala himfalibenebe diak, kondu chayiran utuan liu, konditam svebele musutuan, anta risiko ne hallo dehydrasi, kondi dehydrasi makas, nye faktor nebe kondu hallo dehydrasi as, dehydrasi makas, anta bele, fo impactu ba formasan fatug kihe tenye sistem urinaria. Tamba ida tene katakbe, kondu iha fatug, fatug ni iha tipe limaida, ema diang calzim oxalate, calzim fosfate, sistein asam urat ho struvait. Struvait ni significa kadak, pacienti sira nebe ho infekcian iha saluran kanchin, sistema urinaria, nebe tratati e repois musufali, recurrent infekcian, sira nemos fo impactu ba hallo infekcian, hallo fatug, musu iha sistem urinaria. Tuirdado suci unidade urologia hospital nacional, iha fula en setembro tineri honrua ruanulo ressinrua, tozuilo tineri honrua ruanulo ressinrua, resista mora srinz, maioria manejo porcento uanulo ressinrua, nofeto porcento sanulo ressinualo. Santina de Jesus, Tomás Soares, GEMEN.